Oi gente, e aí tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito, muito, muito bem. Eu sou a Priscila Rodrigues e está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago mais um videozinho de resenha aqui pra vocês, mais um vídeo que eu conto pra vocês o que eu achei dos produtos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse produtinho aqui da Salon Line, que é a gelatina. E aí gente, eu tenho várias coisinhas pra falar pra vocês, mas antes que eu fale pra vocês tudo o que eu achei do produto, já vai deixando o like aqui nesse vídeo pra fortalecer o vídeo, pra mim trazer mais conteúdos assim pra vocês, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não estiver inscrita por aqui, faça parte da minha família de maravilhosas aqui do YouTube. E me segue nas minhas redes sociais também, que eu sempre coloco todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Além disso, tem o meu Instagram, que eu também vou ficar muito feliz se vocês me acompanharem por lá também, porque lá eu estou diariamente, todos os dias eu estou lá. Então assim, vou ficar muito feliz de encontrar vocês por lá também. Lá também tem várias dicas, vários conteúdos legais. Então, é isso. Então, gente, como tá fazendo muito frio aqui em São Paulo, eu não estou lavando mais o meu cabelo três vezes na semana como eu sempre faço, né? E quem me conhece, quem me acompanha já sabe que eu não lavo meu cabelo com água quente no shampoo. Que eu não lavo meu cabelo com água quente do chuveiro. Eu lavo meu cabelo no tanque, né? Com água fria. Então, fica quase que impossível você lavar o cabelo no frio que faz aqui. E aí eu estava procurando um produto que ele deixasse o meu cabelo definido por mais tempo, para que eu não precisasse estar lavando a cada dois dias. E aí eu comprei essa gelatina aqui da Salon Line para testar. Eu nunca tinha usado esse produto antes. E aí, confesso que eu fiquei bem curiosa. Porém, fiquei com um pouco de medo. De, tipo, ficar com o cabelo duro, assim, tipo, quando você passa gel, sabe? Aqui na frente, vem dizendo as curvaturas dele. 2 ABC, 3 ABC e 4 ABC. Gelatina não sai da minha cabeça. Cabelos ondulados, cacheados, crespos, crespíssimos e em transição. Aí, aqui atrás, vem dizendo que pode ser usada de duas formas. Ou pode ser aplicada diretamente no cabelo, né? Para fazer a fitagem, fazer a finalização. Ou misturar com o creme. Eu misturei com o creme justamente por isso, porque eu fiquei com medo do meu cabelo ficar duro e sem volume. Eu gosto do meu cabelo, assim, mais volumoso, sabe? Mais solto. E aí, eu usei misturada com o creme. A textura dela, vou mostrar para vocês aqui, ela é um pouco... Parece gel mesmo, só que um pouco mais molinha do que o gel. Ó, é tipo... Tipo gelatina mesmo, sabe? Quando a gente dissolve a gelatina em color, ela fica assim. O cheirinho dela é bem bom, parece cheiro de creme normal. Deixa eu fechar aqui. Eu gostei do cheirinho dela, não tem um cheiro, assim, muito doce, mas também não tem um cheiro ruim. E a composição dela é bem legal, porque ela tem depantenol, babosa e azeite de oliva. E aí, aqui tá dizendo para que que serve. O depantenol proporciona hidratação de longa duração, maciez e brilho. Realmente, eu achei que o meu cabelo, ali, ficou mais brilhoso depois que ele secou, porque eu não tinha passado nenhum óleo, né? Nenhum finalizador, assim, por cima, nenhum reparador de pontas, nada. O cabelo já ficou brilhoso mesmo. É, a babosa ajuda a definir os cachos mantendo hidratados. Eu não sabia que a babosa ajudava a definir os cachos, agora eu vou passar a usar mais a babosa. Mas, bom, não sei se ajudou a definir, porque eu sempre finalizo o meu cabelo da mesma forma. Mas tá assim, ó. Inclusive, eu vim gravar esse vídeo aqui para vocês dois dias depois que eu fiz essa finalização, para vocês verem como que o meu cabelo ainda tá definido. Ele não tá com muito frizz, né? Ele tá assim, nem parece que faz dois dias que eu lavei. E era realmente isso que eu queria, era justamente isso que eu queria. Esse efeito, assim, do cabelo, ele tá arrumado depois de dois, três dias. E o azeite de oliva, que é rico em vitaminas A, D, K e E. É produto vegano, 100% fixação, ideal para misturinhas. Pode ser usado em crianças. E é isso, gente. Eu achei que, bom, ele cumpriu com tudo que tá dizendo aqui. Realmente, meu cabelo tá definido e ele ficou bastante brilhoso. Não ficou com aspecto duro, sabe? Não ficou pesado e também não ficou sem volume, né? Então, eu gostei bastante. Gostei bastante do resultado. Agora eu vou mostrar para vocês como foi que eu usei. Depois de lavar e desembarassar o cabelo, eu apliquei uma pequena quantidade de ativador de caixas, só para não deixar o meu cabelo secar mais rápido, para manter ele úmido. Aí, fiz a minha divisão, que eu sempre faço para finalizar meu cabelo, para fazer minha fitagem. Eu acho bem mais prático assim. E dessa forma, eu finalizo meu cabelo sem que fique com aquelas divisões, sabe? E além disso, essa forma de finalizar dá mais volume para o cabelo. Então, eu sempre finalizo assim. Divido essa parte de cima da cabeça. Faço um coque e aí eu começo fazendo a fitagem pelas laterais e depois eu vou para o topo da cabeça. Para fazer a misturinha, eu usei esse ativador de caixas da All Nature, Desperta Caixas. Inclusive, tem resenha desses produtos aqui no canal. E aí, eu peguei uma tampinha e coloquei de um lado o creme e do outro lado a gelatina. Para ficar mais prático de estar pegando os dois ao mesmo tempo. Para pegar os dois produtos, eu fiz dessa forma. Saí arrastando e assim deu para pegar direitinho a mesma quantidade de creme e de gelatina. Eu achei muito mais prático fazer assim. Depois, eu só misturo e aplico no cabelo. E aí, eu vou fazer a minha fitagem. Eu sempre faço com a escova, porque eu acho que os caixinhos ficam mais finos. E aí, eu acho mais prático também, né? Eu sempre faço dessa forma. E aí, eu vou fazer a minha fitagem. Se inscreva no canal. Depois de aplicar todo o creme e toda a gelatina no cabelo, depois de fazer a fitagem, eu sempre tiro a umidade de água do cabelo com a camiseta de algodão, porque assim evita também dos cachos ficarem com frizz. Então eu sempre faço dessa forma e depois eu seco com o meu secador e utilizo uma peneira no lugar do difusor. Porque assim também eu acho que o meu cabelo fica com menos frizz e pra mim é bem mais prático de secar, porque eu tenho muito cabelo e o meu difusor não tem como eu colocar metade do meu cabelo de uma vez só. Então demora mais. Então eu sempre, sempre seco o meu cabelo utilizando a peneira, porque assim é mais prático pra mim. Então meus amores, eu espero que vocês tenham gostado aqui da resenha, dos comentários. Essa foi a minha opinião sobre o produto. Não tenho nada a reclamar. Ele realmente cumpriu com o que vem dizendo na embalagem, pelo menos pra mim. Vou passar a usar mais tempo ele e a próxima vez que eu for usar eu vou testar ele sozinho pra ver se ele vai deixar o cabelo com um aspecto pesado, duro, né? Ou se não, se ele só vai ajudar a deixar os cachos mais definidos por mais tempo. Coloca aqui nos comentários se você já usou essa gelatina e o que você tem a dizer sobre ela, tá bom? E é isso, não esquece de deixar o like aqui e de se inscrever aqui nesse canal, pelo amor de Deus, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo bem grandão pra vocês e até o próximo vídeo.